Uma verdadeira maratona onde o competidor ainda tem a difícil tarefa que desviar daqueles que querem atrapalhar o percurso. Tô falando do Wanderlei Cordeiro? Claro que não. Tô falando do trabalho do time de Approvals e Brain Protection da Coca-Cola. Vem comigo que hoje a gente vai correr do lado desse pessoal. Approvals e Brain Protection é uma área fundamental num evento grandioso como os Jogos Olímpicos Rio 2016. Só pra você ter uma ideia, foram 25 treinamentos comandados pela equipe com mais de 500 participantes em todo o sistema Coca-Cola Brasil, além de workshops e seminários externos. Tudo isso pra aprovar mais de 6 mil itens juntamente com o CORE e o Comitê Organizador dos Jogos. Outra função importante é identificar e eliminar mais de 170 casos de marketing de emboscada e esse número não para de crescer. A área defende a marca da Coca-Cola fazendo com que só as estratégias definidas pela empresa e pelos organizadores dos jogos realmente entrem em campo. E o Pedro é o grande técnico desse time e a Andressa é a artilheira. Em primeiro lugar, só quero entender o que é a área de Approvals e Brain Protection. Basicamente é como nós fazemos da forma correta e o que a gente reporta e detecta no mercado sobre quem não pode falar sobre os jogos. Esse trabalho é estratégico, muito importante pro projeto, porque ele garante obrigações contratuais que assumimos com o Comitê Olímpico Internacional. E você pode citar algum exemplo de item que passou pela aprovação de vocês? Pode, são vários. O que tem aqui de interessante? Esse display, que ele tá em todas as arenas, né, pra mostrar pro consumidor o que a gente tá vendendo. Esse daqui tá só na Vila dos Atletas, mas ele também foi aprovado. Então, essa daqui é uma peça pra botar nos mercados. Então, literalmente, qualquer pessoa que entrar no mercado vai poder ter sua foto com a tocha. E foi parte de um enxoval inteiro, né, que a gente chama enxoval, são várias peças de shopper pra botar nos mercados. As garrafinhas? As garrafinhas especiais, né, tem no mercado, dá pra comprar. Por exemplo... Ah, isso é meu favorito. Os pins. Quantos pins vocês lançaram? Olha, uma coleção de 98 pins. Cada um deles passou pela Prova? Isso, isso. A gente sempre aprova. Layout e depois a amostra, porque pode ser que a amostra não fique muito bom. Nós tínhamos que aprovar, por exemplo, o Pará da Coca-Cola, que é a primeira vez que a gente leva um showcase pra fora do Parque Olímpico, na vigência dos jovens. E, obviamente, isso gerou uma série de novidades pro próprio comitê. Ter todos os cuidados de associação ou não dos nossos parceiros comerciais nessa iniciativa foram muitos detalhes que a gente teve que refinar pra que esse projeto fosse aprovado. E nesse processo todo, Pedro, o que você considera ouro de verdade? Nós temos dois ouros. Um, quando o cliente interno entende que nós somos parceiros, colaboradores dele e que não estamos aqui pra limar os projetos dele. A gente tá aqui pra fazer do projeto dele o melhor em termos de aproveitamento, não só com Coca-Cola, como também com comitê. O segundo ouro é quando todo o sistema se engaja e reporta os casos pra nós com a mesma veemência e vontade de tirar os infratores do mercado, assim como nós temos. Então é muito bacana ver as pessoas se orgulharem e, até mesmo por isso, tanto em Approvação e Bem Protection, a gente tem uma premiação no final de todo mês. Apesar de imprescindível, nem sempre uma área estratégica como a de Approvação e Bem Protection é percebida. Mas quando alguém vem curtir, entre tantas ações e atividades, um lugar como a Parada Coca-Cola, a gente percebe que todo esse trabalho valeu a pena. E isso... é ouro! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti